Olá pessoal, bom dia novamente Chegando aqui na aldeia dos índios No rio Xingu Travessar aqui na balsa Tô filmando aqui escondido Não pode pessoal, não pode Olha lá, do lado direito Na casa deles lá Tem o... A oca deles, né De fazer o... O ritual deles Tem o ritual Ali já tem uma barreira ali Que não pode passar Tem que ir Pra apagar a balsa lá A barreira lá Tô filmando escondido Que não pode, hein O cemitério deles ali Coisa maior Que coisa esquisita Olha lá o ritual Olha lá a aldeia lá Tá vendo? Tá vendo aqui não Aqui tem que parar agora Entendeu? Vocês não tão vendo que eu tô filmando, hein Pode nem sonhar Pode nem sonhar Não pode nem ver Tá vindo ali Pagar a balsa agora Bom dia, meu amigo Tá quanto? É truque Dozentos e cinquenta Ô, deixa eu te falar Tu... Tu não tem um arco aí De flecha pra vender, não? Tem Tem? Um colega lá em Brasília Tá querendo Ô, um arco de flecha Tu tem pra vender? Arco de flecha Pra vender Pra vender? Tem? Tá quanto? Hã? Ele não fala português, não? Para Faça o... Faça o... Bom, eu trocaria abacaxi Arco de flecha É abacaxi O que é a fortuna? É uma fortuna É? Quanto? Quanto? R$100 Não é muito? É Eu tenho esse dinheiro mais não Vai lá Que dia Que dia que é essa fortuna? Pega lá pra mim ver Não, pode ir Demora, né? É, depois Tá longe? Tá longe Ixi, tá longe E onde é que eu encontro o arco? Onde é que eu encontro o arco de flecha? Não La na, lá, né? Na na beira Ele não está tentando filmar Enxerou Enganramos Dá para Dá para Dá um ré, né? Vê lá Enganchou a porteira dos índios Quase que eu levo a porteira dos índios Quase que eu levo Quase que eu levo a cancela dos índios Olha as ocas Que coisa linda, olha Pessoal, a coisa mais linda, pessoal Aqui não pode filmar Se eles pegarem filmando é um perigo Mas é a coisa mais linda As ocas deles, viu? Tem muitas, muitas Viu? Infelizmente, não vai dar pra filmar É perigoso Não vai dar pra filmar